Obrigado. Estar. Não há nada. Estou. E agora, спокойmente, voltamos. Estada. Agora, esta pergunta. 20 minutos sonoratorialmente? Estou a uma outra usuaria. E aí? Em XIX. Próximo junto. Estou a Tourcrire! Estou! Não há mais! Não há mais! Não há mais! Não há mais! Estou! Estou aqui! Estou aqui! 13 anos! Vidal! Zmiana Zmiana Stop Zmiana 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 Stop Zmiana 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 E aí Uwaga. Start. Zmiana. 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 Stop. Obrigado. Proszę się przygotować. Uwaga. Stop! Zmiana! 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 Stop! Zmiana! Zmiana! Nie. Jak się tak nie chcemy, żeby jeszcze ktoś tam, to wtedy będzie nałożony. Zmiana! Proszę się przygotować. Zmiana! 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 E aí